O que se faz com banana? Doce de banana Doce de banana, leva uma concha, vai fazer o doce Já vai comer antes de fazer o doce? O que faz com banana? Vitamina de banana Vitamina de banana, levou uma concha O que faz com banana? Banana com leite Banana com leite? Não tem banana, você pega a banana parte e coloca o leitinho pra inserir Pode ser, levou uma banana O que se faz com banana? Banana assada Banana assada, é bom demais, banana assada com açúcar O que faz com banana? Bananada Bananada É bom demais, bananada O que se faz com banana? Porraço Panqueca de banana Panqueca de banana Olha aí, olha Bocaca de banana, meu filho Eu acho que é ruim O que se faz com banana? Só tem duas conchas Banana com leite condensada Banana com leite condensada, nunca comi nenhum E com leite pó, leite pó também Banana com leite pó Açaí, banana com açaí Eita, pode levar uma banana Agora eu tenho uma É só uma, deixa outra foto Eita, meu Deus Será que tu falou É banana cozinhada com casco Eita, coisa boa Banana cozinhada Minha avó cozinhar Banana casco E aí, gostaram? Sim! Vamos embora fazer vitamina Bananada Tudo que vocês falaram aí Mas agora eu tenho uma